Para de pensar que tudo terminou Foi só um dia mal, Deus não te abandonou Não se desespere, as coisas vão dar certo Eu sei que você vai cruzar esse deserto Na corrida dessa vida sempre haverá Noites escuras, tempestades pra gente passar Mas não se desespere, as coisas vão dar certo Tudo isso é apenas parte de um processo Podem até jogar o livro pela cara Mas eles não conhecem nada ao seu respeito Não sabem quantas lágrimas você chorou Muito menos quantas guerras você já nasceu A capacidade de um ser humano É no seu limite que se descolva Na arte da vida não ainda assim Mas nela se separa os fracos dos fortes Tentaram te parar Mas não conseguiram apagar sua história Deus é o autor da sua trajetória Você é o livro que Deus escreveu Você está de pé E não foi por acaso ou coisa toda assim Usou a sua fé quando estava ferida É um sobrevivente que cruzou a linha Você venceu Podem até jogar o livro pela cara Mas eles não conhecem nada ao seu respeito Não sabem quantas lágrimas você chorou Muito menos quantas guerras você já nasceu A capacidade de um ser humano É no seu limite que se descolva Na arte da vida não ainda assim Mas nela se separa os fracos dos fortes Tentaram se separa os fracos dos fortes Mas não conseguiram apagar sua história Deus é o autor da sua trajetória Você é o livro que Deus escreveu Você está de pé E não foi por acaso ou coisa toda assim Usou a sua fé quando estava ferida É um sobrevivente É um sobrevivente que cruzou a linha Tentaram te parar Mas não conseguiram apagar sua história Deus é o autor da sua trajetória Você 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 venceu Na arte da vida, você venceu